E antes de ir embora, eu quero deixar um abraço muito apertado aqui para o companheiro Benjamin Bach. O Benja, que não está mais com a gente, mas durante quase três anos, com a sua presença, sempre foi uma pessoa que levantou o Arena SBT, deu cara ao Arena SBT, além de um relacionamento fantástico. Não só com o Emerson, com o Mano, com todo mundo que sentou aqui nessa bancada, mas com toda a equipe de produção, com toda a parte técnica. Benja, um beijão para você, excelente comunicador, grande pessoa, que você tenha cada vez mais sucesso e seja sempre como você é, uma pessoa bacana, uma pessoa feliz. Um forte abraço, Benja, e para você de casa, cuide-se bem, vem aí o De Noite com o Danilo Gentilho. A Arena SBT vai estar de volta na próxima segunda, logo depois do programa Do Gatinho. Valeu demais, forte abraço, gente, ótima semana, muita energia, muita paz, muita fé.